Quando piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acapando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudades Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acapando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudades Ao lado do meu violão Da minha mocidade Eu não posso mais cantar Eu não posso mais cantar Porque eu não posso mais cantar Não posso mais cantar Eu não posso mais cantar Obrigado.